Tá bom, mano, eu só vou comprar. O que? O que? Mano, para de dar oco pra mim, velho. Aêêê! Agora dá pra pegar. Ô, caralho. Ah, não, a gente tem que vender. É a noite o tempo todo. Boa, boa. Constante range. Como desliga o rádio? Aperta aí, B, G. Cuidado com o buraco aqui, hein? Tô vendo. Não sei nem como é que chega na porta nesse aqui. Pô, essa aqui é cheia de névoa, viu? Oi, câmbio. Alô, Lina, desculpa. Câmbio. Aqui, câmera. Acho que ela ficou pra trás, cara. Tô entrando, câmbio. Estamos entrando. Entra aí, gente. Adentramos, câmbio. Na direita. Tem esse aqui, ó. Não vejo nada, câmbio. Ah, tem sim. Ai, ai, ai. Gente, achei o item. Tô levando aqui fora. Pergunte se vocês querem que eu leve mais uma colmeia aí. Na parede, isso é aquela mesma sala dentro. O Daniel falou se quer uma colmeia. Mas é não, né? Tá bom. Vou avisá-lo, câmbio. Ele disse que não, o Daniel. É, cara. Bom, estou em outro cômodo, câmbio. Eu não sei o que tem aqui. Aqui está totalmente vazio, câmbio. Eu acho que tem um bicho aqui do meu lado, câmbio. Alguém morreu, câmbio. Quem é você? Quem é você que morreu? Eu não faço ideia de quem morreu, câmbio. Eu acabei de ver um bicho, câmbio. Eu acabei de ver um bicho, câmbio. Ele era negro, ele parecia um por... Nem sei o que é isso. Ele estava no escuro, câmbio. Câmbio? Gente? Cadê o Daniel? O Daniel está aí com você? Eu acabei de ver outro bicho, câmbio. Tem muito bicho aqui, câmbio. Eu não consigo pegar mais nada, eu acho, viu? Fudeu, câmbio! Puta que parou, quase morri. Ele correu atrás de mim. Eu não faço ideia de onde eu vou agora. Caralho! Fudeu! Caralho, velho. Quem foi que eu peguei o corpinho ali, velho? Acho que fui eu. Ah, dentro da... Da basão do negócio lá? Na porta? Eu morri pra torreta. Tá, então perdemos rádio, é isso? Pedemos. Pedemos tudo. Pedemos tudo, velho. Morreram todos. Tinha uma cacetada de item. Tinha mesmo. A Ju vindo reto e morrendo pra água. E eu também fui, porque o cachorrinho me cuvei, então. Ah, não, rádio! Ah, não, então vamos ficar, pô. Ficos com rádio, velho. Eu tô com rádio. Tem que ficar alternando as câmeras também. Você tá olhando as pessoas... Eu vou! Não, vale que ninguém é. Mas também pra avisar que... Eu vou lá também. Não escuta, Câmbio. Adiós, você vai. Galera, quem quer derrubar uma pontezinha? Eu não. Da mesma vez o filho da puta ficou andando aí. O gigantão. Câmbio. Tem uma abelha ali. Câmbio. O Daniel já tá lá dentro. O Daniel já tá lá dentro, Câmbio. Ó, cuidado que tem... Mina, 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 mina! Calma! E cheio de mina. Cuidado, galera. Tem uma porta trancada aqui. Vem pra cá. Você com a chave. Cuidado aí com quem é você aqui. Tem uma porta aqui, ó. Lá na frente, tá trancada. Cuidado com mina aí. Tem mina pra caralho. Pô, não vai dar uma chave não, bicha. Alguém falou que tava com a chave aí. Foi você, Júlia? Eu, eu. Então abre a porta lá na frente. O que, menina? Que isso mesmo? O que, o que? Isso aqui é item. Que susto! Desgraça. Eu que botei aí. Deixa aí pra gente levar. Passa pela perola. Gente, tem coisa aqui em cima, mas tem bicho também. Tem mina aí, tem mina aí, tem mina aí. Tá vendo, tá vendo? Tem bicho aqui nessa sala aqui, ó. Aí. Tem um teste de areia. É... Não encosta na aranha na ceia dela, tá? Não encosta na ceia dela. Tem aranha aqui, Câmbio. Tem aranha aqui, Câmbio. Direita, direita! Não dá pra você! Uh! Ah, não era aqui aqui, cara. Olha aqui, olha pra mim. Eu não tô vendo, não. Tem uma... Amigo, amigo, amigo! Cuidado, tem uma mina! Ó, tem uma mina na sua direita. Presta atenção, eu abri a porta aqui, não tem lanterna. Vai lá. Tem mina aí também aí dentro, em algum lugar que eu tá apitando. Escuta aí. Não tem nada aqui, Câmbio. Tem certeza? Tem, eu apertei tudo aqui, não tem nada. Bacana, gente. Você abriu uma sala vazia, a gente perdeu uma chave. Filha da puta. Mas tem uma mina aqui em algum lugar. Não tem nada aqui, mano. Tem... Tem uma mina aqui, ó. Meteu o pé. O pessoal achou uma coisa lá... Lá atrás. Só que tem aranha lá. Notícias dos nossos compadres. Eles entraram aqui... O Daniel acabou de pegar um item e ele tá com uma máquina aí. Tem um bicho aqui. Cadê ele? Aqui. Ele é pacífico, mas... Tem um bicho aqui. Câmbio, ele é pacífico, mas eu não sei se é uma boa ideia a gente ir. Ok, tá. Cuidado da sua direita. Tem um aranha aqui. Tem um bicho andando muito rápido aí, Jules. Cuidado. Um laço aqui do lado. Entrou aqui? Não tem nada aí. Eu acho que a Júlia morreu. Câmbio. A Júlia morreu. Vim. Acho que se conseguirem voltar com os itens que já tem é melhor. Então, esse é o negócio. Eu acho que não tem item. Porque tem muito bicho. A gente não consegue ir, velho. Dupla. O que foi? Tem um bicho aqui? Ai, a Jouveia. A Jouveia. Oxi. Eu tô com esse bicho. Eu tô com esse bicho e ela tava morto. É. Mano, eu escutei a Jouveia. Eu vou tentar trazer um pouco da Jouveia. Tá. O Daniel e a Mara de Alarão. Liga o rádio, câmbio É um bicho gigantesco, câmbio Tá na ponte, fodeu Caralho, que medo, velho Me comeu, me comida Como é que você morreu, Vivi? Tinha um monstro gigante Tem um gigante na ponte, eles estão tentando dar a volta pra sair Mas eu acho que eles vão acabar no mesmo lugar Eles estão tentando pela cena principal Porra, o gigante tá lá Eles estão aqui por baixo mesmo Eu falei que tinha Eu falei que tinha mina, você foi pra mina, velho Eu fui pra outra Eu não tinha lanterna Eu desviei da mina que você falou Tinha outra mina na frente e eu explodi Mas eu falei que não tinha nada naquela sala E você entrou naquela sala por que pra lá? Porque tinha um negócio assim Uma ventoinha embaixo Ventoinha? Uma saída de ar, assim Mas tava aberto E quando você foi lá pegar meu corpo Pô, mas fodeu que o bicho tá lá também, né? Não, mas... Eu escorri É só ir com calma, eles não vão pegar ele Cadê o outro? Ah, não, não Sai, olha a Mara, olha a Mara Meu Deus, a nave vai sair E ela se separou do Daniel, ela não faz ideia de onde é a nave agora, mano Por favor, volta rapidamente Abre, abre, abre Cadê a Mara, cadê a Mara? Eu não sei... Galera Galera Onde que vocês estão? O duplo tem que olhar no mapa Ele tem que olhar no mapa Ele tem que olhar... Mas ele tá vendo, ele não sabe... Ih, saiu, o Hamara ficou Saiu Nem fudendo O Daniel também ficou Vocês foram embora A nave foi embora A nave foi embora Não, a nave foi embora sozinha Não, a nave foi embora sozinha A nave foi embora sozinha Gente, então, a gente tá com 140 reais, viu? A gente tem que fazer muito esse aqui Não esqueçam de usar o botão direito aí, né? Não esqueçam de usar o botão direito Correia, você tem toupeira Toupeira? É um passarinho Ih, cuidado aqui com a ponte, viu? Vai cair É um de cada vez, vai, pode ir, Gil Alô? Alô É uma porta C1 ali Tô com maior medo de Nina agora Deixa pra ele abrir a M5 Eu não tenho rádio Quem é que tem? Não sei Eu tô com... Abre a porta M5 aí Ou é MS? MS M6 M6 M6, M6 Lacraia, tem uma lacraia, tem uma lacraia Vai lacraia, vai lacraia O bicho pulando na nossa cara Fudeu, correi E a bicho foi Fudeu, correi E a bicho foi A Mara morreu, câmbio Caramba, errei É, lacraia, matou a Mara Quem é que tá falando aqui? Aqui, Gil A Mara morreu pela lacraia Ah, aqui, eu tô dizendo voltar no mesmo lugar, mano Não tem mais nada aqui, eu vi tudo aqui já Nossa, é muito ruim ficar sem lanterna, mano Jorce, um bicho agressivo corre no corredor Tá aqui, Jorce, tá vindo aqui, Jorce É o bicho aqui, ó É o bicho da Mara É o bicho... É o... Eu esqueci o nome do bicho, velho O explicador Mímica, eu acho que é mímica, sei lá Tá imitando a voz da Mara, mas a Mara morreu A Mara tá rindo Tem mais prodígio, Jorce? Não sei, velho Aqui pegou tudo que tinha, Jorce Ah, então... Vambora Vou levar a Mara Porra, trouxe o corpo da Mara A jovem morreu Porra, trouxe a Mara Eu tô aqui Mano, passou o bicho Ele tava imitando a voz da Mara, mano Eu olhei pra ele e ele botou pra trás Tem... Aí, tem outro item ali, ó Hum, tem um monte de item Como é que ele chegou ali? Tem que ir... Vai no meio do caminho, conta com ele Pega que... Que volta e... E pega, tipo Vai lá, Jorce Consegue explicar onde tava o outro item? Não A porta que ele entrou E saiu agora Jorce, leva o rádio Câmbio Cuidou que eu tô sem lanterna também, mano Estou aqui dentro, o câmbio Cadê você? Cadê a pananá, Tatiana? É o quê? Tem um bicho aí Tem um bicho aí Uma mina Pode ser o que fica no céu Cuidado Não, olha aí Não, olha aí Ah! Ele morreu, gente Ela caiu no chão Ela caiu no chão Eu não acredito, cara Mano, na moral, velho Mano, se eu tivesse a porra da lanterna Eu tinha saído viva dessa porra, velho Ai, já me falou Tem um bicho aí Pode ser o do teto Pega aí Pra quê? Porque eu pensei que fosse um item, mano Eu não vi Eu não vi que era do teto, velho Se ele morrer, eu tava embora Mano Você viu o seu bicho que tava imitando tua voz? Não Eu escutei Ele tava rindo pra caralho Com a minha risada? Uhum Pô, não dá Tem muito bicho ali embaixo É um corredor, hein Meu Deus Tem um bicho gigante atrás dele Ele não viu, velho Ele não viu Ô, Daniel Ô, Daniel Ô, Daniel Ei, meu irmão Ele não achou o quê? Motor de fusca Cara Mano, morreu a... A Joyce morreu Pelo menos eu trouxe o seu corpo, mano A Joyce A Joyce A Joyce falou assim Pode ser o teto, cuidado A Joyce foi pro lado, olhou pro teto Morreu O bicho pulou não Eu falei Não vai Aí ela falou Não, não, não Não Feio um bicho O bicho pulou nele Aí ela se jogou no buraco Não, não Eu achei que fosse o item Eu não tinha escutado o teto, velho Eu também só morri porque eu não tava com a porra da lanterna Porque você não tinha pulado certinho no bagulho, velho Não vem com essa pra cima de mim, não Dá pra ter uma escanear pra ter um bagulho pra pular Pois é Mas é difícil Não, então Eu escaniei, só que tava muito escuro, velho Não dava Vamo Não batam mais Que agora é pra fazer Bom, gente, o negócio é o seguinte Eu vou entrar aqui e a gente... Nossa, aqui é grande Bom, melhor eu voltar, né Peguei coisa Tem nada mesmo Socorro, socorro 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 Se eu quiser que pegar Boa Consiga Carai, esse pulo aqui é difícil Mimim, é aqui do lado, né? Vai ter que fazer o pulo... Aí, olha Tem mais coisa pra lá, viu? Tem mais coisa pra cá Tem mais coisa pra fazer esse pulo, não Mas tem bicho aqui Que que é isso? Que porra foi essa, velho? Eu quase desmaiei, juro Brasil sobre... Tá trancado Ah, eu tenho que olhar pra ele, senão ele me mata Fuê Gente, tem um bicho que me olha Se eu olhar pra ele, ele sai de mim É o bicho... Sei lá, velho Ele é um bicho muito louco Cadê você, velho? Eu não sei Você está aí? Oi Mano, então, eu acho que é a lanterna nele Eu acho que ele... Acho que ele é... Você já veio aqui atrás? Já Eu acho que já Ah... Ah, é um bicho preto? É, olha ele lá, olha ele lá É, então Ó, esse bicho Você tem que olhar pra ele Pra ele ir embora Mas se você olhar muito E ele ficar com medo Aí... Putz Ele é meio... Ele é meio zoado mesmo E aqui, esse bicho? Aí, do lado... Aqui do lado, não Ah, aqui não aconteceu, não Mas o bicho tava... É, o bicho tava aqui Olha pras canções Porque se você não olhar, ele vai te matar Meu Deus, nem fudendo Matei, eu acho que eu matei ele Braca, matou Que vinha Caralho, velho Ainda bem que você tava com essa placa Senão você estaria morto Eu trouxe pra te ajudar Obrigada Mano, a minha lanterna tá... Fudeu, fudeu Fudeu Fudeu, ele vai matar, ele vai matar Nossa, eu não acredito Não acredito, velho Ai, ele matou nas dois Matou Tá arrastando a Joris Nem fudendo, mano Cara, é porque a gente tava preso ali, né? Tem um bicho arrastando a Joris muito Foda Mas diga, meu Deus E a gente deu de cara com um mímico ali Que a gente vai ouvir você falando Iiiiii... Só que eu escutei o barulho do bicho Eu acho que só uma pessoa escuta o mímico falando E eu escuto E outra escuta o barulho do bicho Porque eu escutei o barulho do bicho Então... A Joris e a Daniel morreram É, e aí? A Joris foi arrastada por um bicho horrível E aí? Horrível, horrível Que pegou isso aqui que eu trouxe Ah, tem isso aqui também Não, tem essas placas aqui, ó Tem três negócios Ah, tá Daniel a trouxe e voltou lá pra morrer Como sempre Peraí Deixa eu ver rapidinho uma coisa Ele morre Que mal Vambora Vambora, vai Caramba Bom dia, amigos Bom dia Vocês morreram pra quê? Foda, mano Tá porra de um bicho que fica do escuro Aquele filha da puta Mas ele arrastou o corpo da Joris da Rony A gente tava olhando um monte pra ele Ele atacou a gente Ele mexe justamente onde a gente tava preso, mano A gente não conseguia fugir Ele trancou a gente lá E aí? Não mexe isso aí, não Eu matei entrei e mexe nisso aí A gente tá trancado É isso, galera Já vou levar isso aqui pra lá, então Tá Ah! Meu Deus Gente, tá dando de queda, viu? Cuidado Gente, não punem, não Mano, tem aí Dupla? Tem abelha Tá essa aqui? É, tá ali na frente, né? Deixa ali, ó Vou lá Vai, vai lá Se eu conseguir Oi Oi Mano, eu tô com pouca vida Pegou a chave, Joris? Não Ah Ih, tem uma aranha aqui, viu? Tem um bicho aí Tem uma aranha Tem uma aranha Tem uma aranha Gente, tem uma aranha Tem uma aranha, corre muito Só isso que eu tenho Não precisa na teia Toma a gente dele, não precisa na teia Ó, tem uma chave aqui, ó Tem uma chave aqui Não, 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 não Aqui, ó Mimiii Ih, ó, isso aqui não é bom pra caralho? É Ó, tem mais dois de box Quando a gente pegar Vai nascer monstro Então se defala Ah, tá Eu vou pegar em teu pé, Joris, né? Tira Vamo Eu acho que é que É pra cá sair dele, você lembra? É, tem que subir Só que eu não sei o caminho Eu acho que não é aqui não, viu? Aqui, ó Aqui, ó Eu vou levar esse tiro Eu tô com três itens aqui, mano Você consegue levar? Então leva esse junto Leva esse junto aí Eu tô com a lanterna Então leva a lanterna Tá Tem uma abelha aqui, mano Calma aí Tem uma abelha aí Aqui por trás Eu não consigo subir aqui, mano Despersei ela Pode vir Dispensei Mano, a Mara não tá me ouvindo, né? Pode ser que ela tenha morrido, mano Não, não Ela tá viva Ela só não tá escutando Sei lá Então deve ter acabado a bateria, não? Eu vou Vou lá, vou lá Ah Alguém vindo ali, ó Eu, eu Deve ser o Daniel Ah, Mara aí Eu voltei Eu voltei Eu voltei pra carregar o negócio Eu não falei Tava sem bateria Tururu Pegou tudo já? É, mas a Mara foi carregar as lanternas Ah tá Vou entrar mais? Pegar mais coisa? Que isso? Eu queria voltar É que eu dropei as chaves Pegou tudo, galera Vamos fazer o seguinte Eu vou usar a chave pra gente poder ir embora Vamos embora Porque a gente pegou tudo Ah, pera aí Ssssssssssssssssssuuu Alguém morreu, mano Vai, vai. Pate, 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 pate. Pate, 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 pate. Ai, caralho. Oh, não, ela viu o pijávez e o bicho foi por ela. Pijô, velho. Velho, ele tava me comendo já. O bicho... Eu fiquei quieta, parada. Aí ele veio na minha direção, falei, eu não vou me mexer, que eu vou fazer barulho. Aí ele tava assim, ó... Na minha cara. Vamos botar a lua? Ó, subiu aqui essa escada. Que porra. Caralho. Tá sentado, mano. Eu entrei e não pude alguém. Aí, a gente pula nesse cano aqui, tá vendo que tem embaixo dessa pedra? Que cano? Aí pra um lado é a saída de emergência, pro outro é a saída principal. Ó, essa aqui é a de emergência. A gente tá me agarrando? Tá certo. Consegue. Consegue. E aí? Consegue. Consegue os olhos. Tá brincado. Aqui também tá brincando. Tá bom? É, vai ter quem participar, o teu. Nome daqui... Vai dar uma Coca-Cola. O que tá acontecendo? Mano, quem que dá a gente ligando e ligando essa porra? É? Vou tentar achar a porta principal, mano. Bota aqui que é a entrada principal e eu não faço ideia onde tá a nave. Oi! Oi! A porta principal aqui, ó. É aqui, é aqui. George! 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 Não, mãe. Ele é pacífico, mano. Tem que ficar olhando ele. Não tem nada aqui, velho. Eu só achei dois itens. Ah! George! Caralho, que susto, velho. Tem isso aqui, ó. Isso aqui é bom pra caralho. Só que eu não sei se é uma boa ideia tirar agora. Não, não. Isso aí é pra... É um gerador. Só que o Daniel falou que se tirar isso lá, começa a nascer um monte de bicho. Eu não sei se é uma boa ideia tirar agora. E eu não sei onde tá também o... A nave. Vamos voltar pra lá. Fica aí, na porta do seu... Vai lá pra... Não, não! Aí deu bem! Ó, menina! Bagosa, maninha. Putz, fodeu, mano. Quer ir pra nave? Mano, eu preciso pegar aquele item lá, aquele gerador lá, velho. Quer ir lá pegar? Eu vou pegar lá, mano. Vou ter que pegar. Fudeu! Saiu! Meu Deus, gente. Meu Deus do céu! Mano, tem um bagulho aqui dentro. Ele dá, ele dá muito dinheiro. Só que o bicho acabou de se transformar. Mano, aquilo lá dá muito dinheiro. Pegaram um monte de itens já, vocês? Não sei. Eu tô com uma Coca-Cola na moda. Ei, eu preciso entrar lá pra pegar aquilo, mano. É o quê? É o quê, doutor? O cachorro matou duas pessoas. Putz. Então foi a Mari e o Daniel. Mano, eu preciso pegar aquilo. A Mari e o Daniel morreram? Vou tentar pegar aquilo. Tinha um agosma ali, mano. Bem na porta, velho. Você abriu a porta de novo? Não. Foi. Não, cara. Seja mais isso. O rei não tava falando. E eu falei, mãe. Tô com muito dinheiro pra falar. Tô com muito dinheiro pra falar. Tô com muito dinheiro pra mim também. Bicha! 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 Talvez o rei acabaram de entrar na porta principal. Só que antes eles falaram e falaram, óh. Ah, esse negócio tá muito dinheiro ali. Mas o bicho se transformou. E tá com aqui fora. Você morreu pra quê, Dio? Pra Godma! Você morreu pra Godma! Então não vou entrar lá não. Vai pegar do que eu vou botar. Pô, o cara é daquela voz com ela! O rei. Ela ficou parada na porta. Que é, velho? Putz que pariu. Fechou. Morreram. Morreram. Pudas, morreram. Vai pegar a emergência. A emergência. Meu Deus! a gente volta 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 eu fiquei paradinho esperando ele não vim que que ele não viu velho que ele só não sei eu acho que se ele só não dá até você eu acho que é amigo mas vai embora o bicho ai galera e é aqui se a nave fosse a gente ela leva não perde tudo mas eu não tava lá dentro de um bicho matar ele é eu falei que era só meter o pé velho que era só voltar também o cachorro ficou duas horas lá também não dá velho o primeiro quando eu cliquei a lanterna ele se mexeu falei eu não posso nem clicar a lanterna eu vou apagar para ficar parada o rei tava falando e o bicho não tava indo lá o rei tinha um outro bicho cara que tristeza o cachorro entrou com o meu e a minha mãe nossa fodeixa perdemos né mas eu acho que sim pode tentar vender a nós perdeu tudo né perdeu tudo quero ser comida para esse bicho aí é isso tudo bem espero que você se divertido muito obrigado pelo seu gostei pela sua inscrição até o próximo vídeo e é isso tchau